Na sessão ordinária de quarta-feira, 18 de outubro, os deputados estaduais debateram diversos assuntos de interesse para a sociedade catarinense. O deputado padre Pedro Baldiceira lamentou o falecimento do geógrafo Carlos Walter Porto Gonçalves e do pesquisador e escritor José Antônio Pérsigo. Carlos Walter Porto Gonçalves, um dos geógrafos brasileiros destacados e ele tem sido, assim, um grande defensor do meio ambiente e, portanto, amigo do seringueiro Chico Mendes. Nós também homenageamos uma segunda personalidade, que foi o José Antônio Pérsigo. José Antônio Pérsigo foi presidente do Fórum Permanente de Proteção e Conservação do Rio Uruguai e do Aquífero Guarani. E eu me lembro que desde 2004, 2005, basicamente 20 anos atrás, nós já juntos debatíamos, discutíamos da importância do Rio Uruguai. A internet rural, tema debatido na reunião da bancada do Oeste, que contou com a presença dos secretários da Fazenda e da Casa Civil, foi destaque na manifestação do deputado Maurício Skodilark. O parlamentar também falou sobre o aumento na quantidade de voos entre a região Oeste e a capital catarinense. Num trabalho conjunto, governo do Estado, Celesc, Secretaria de Ciência, todos estão trabalhando para que a gente possa construir um projeto. E o objetivo é encontrar meios junto ao governo do Estado para que a gente consiga ter a internet. A internet vai levar telefonia, vai levar TV a cabo, vai levar conforto, mas que hoje é uma necessidade básica do cidadão. Outro assunto que foi levantado ali foi a questão da ligação aérea em Santa Catarina. Então, a gente tem que trabalhar essa questão das empresas aéreas voltarem a operar num horário regular, num voo, no mínimo um por dia, Chapecó, Florianópolis, Florianópolis, Chapecó. Temos que ter a integração, mas esse voo, ele ajuda muito a economia do nosso Estado. A extensão no prazo de entrega das obras do contorno viário na Grande Florianópolis foi tema do pronunciamento dos deputados Pedrão Silvestre e Sérgio Guimarães. Nós estamos falando do contorno viário da Grande Florianópolis, uma obra que está completando aniversário e é algo extremamente revoltante. Nós hoje estivemos no local e vimos que a obra caminha num ritmo verdadeiramente lento, propositalmente lento e nos assusta o silêncio da NTT. A autopista pede uma, como é a palavra, o recronograma, né? Recronograma do cronograma. Exatamente. Ou seja, atestando a incompetência, deputado Antídio, dizendo e afirmando que não vão terminar as obras em dezembro de 2023. Isso a gente já sabia. Não precisa ser engenheiro ou ter um pouquinho de inteligência para saber que eles não iriam terminar essas obras. Nós queremos a obra pronta ou a abertura das cancelas? Gratuitamente. Gratuitamente, porque nós já entramos na Justiça Federal. Tivemos uma primeira negativa aqui em Florianópolis, Pedrão, e já estamos recorrendo no TRF4 em Porto Alegre. Doze anos de atraso, 100 mil veículos dia transitando naquela região. Uma população que passa de milhões de habitantes, que é impactada diretamente. O que nos assusta é o silêncio da NTT. Quem deveria estar fiscalizando, cobrando e trabalhando pelo povo, trabalhando pela concretização da obra, permanece em silêncio, permanece mudo. E é por essa razão que nós estamos propondo, em nome da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, não o convite. O convite era na época que a relação ainda estava elegante. Nesse momento, é a convocação do representante da NTT de Santa Catarina para vir aqui, nesta tribuna, falar para a população catarinense o porquê a NTT permanece muda e, por horas, acho que cega ao que está acontecendo no contorno viário da Grande Florianópolis. O desconto de 14% nas aposentadorias dos servidores públicos pautou o pronunciamento do deputado Matheus Cadorim. O parlamentar defendeu a participação das lideranças empresariais nas discussões, já que a medida, segundo Cadorim, gera aumento de gastos na Previdência Estadual. Trago aqui um documento do grupo REAGSC, que é formado por diversas entidades empresariais, comerciais, industriais do nosso estado de Santa Catarina. E trata sobre a iminência da entrada aqui na casa do projeto do governo do estado com relação à redução dos 14% do desconto dos aposentados servidores públicos estaduais. A solução para que a gente sempre tenha, que o governo sempre tem, geralmente, para a redução para o seu próprio aumento de custos é olhar para o bolso do contribuinte. O que esse grupo pede é que haja sempre um equilíbrio e o respeito por todos os lados e que todos os lados sejam ouvidos para que a gente possa, efetivamente, ter uma proposta que seja equilibrada para as contas públicas do estado e que a gente não retroceda em grandes avanços que o governo do estado conseguiu em gestões passadas. O deputado Sargento Lima avaliou a atuação do governo do estado no primeiro ano de mandato. O parlamentar destacou a diminuição da fila para cirurgias eletivas como um dos pontos positivos. Nós podemos, hoje, abrir o jornal em Santa Catarina e ler que 80.145 catarinenses realizaram a tão esperada cirurgia eletiva. Talvez isso pareça comum. Não é. Não é. Isso não está acontecendo nos outros estados. Isso está acontecendo em Santa Catarina. Olha que notícia boa. Parabéns, governador Jorginho Melo. Parabéns, parabéns por dar motivos, dar notícia boa para a imprensa passar para o catarinense. O Dia do Médico, comemorado em 18 de outubro, foi o tema do pronunciamento do deputado doutor Vicente Caro Preso. Nós temos que agradecer a bravura que vai ficar para sempre no combate à Covid. Perdemos vários médicos. Deputado Padre Pedro, agora presidente, vários colegas na linha de frente. A eles todo o nosso respeito, todo o nosso carinho. Agora com as famílias. Eles fizeram tudo o que podiam. E nós obtivemos o título de menor índice de letalidade no Brasil inteiro. Quer dizer, algo funciona aqui. Então fica aqui, como médico, um abraço a cada um dos amigos médicos, os colegas médicos. O manejo dos estragos causados pelas fortes chuvas que atingiram Santa Catarina faltou o pronunciamento do deputado Márcio Machado. O parlamentar pediu o apoio do governador Jorginho Melo por meio da liberação de uma linha de crédito para auxiliar empresários e indústrias. Em relação às enchentes que muitos empresários estão deixando de vender, de arrecadar. E aí entram em contato comigo várias pessoas solicitando que o Estado, através do Badesc, possa ter uma linha emergencial de capital de giro. Então é importante que as empresas tenham uma linha que ele possa receber esse dinheiro e pagar dívida, pagar conta, pagar funcionários que tenham capital de giro. Então está aqui o meu apelo ao governo do Estado, Jorginho Melo, que faça essa ponte com o Badesc. Nessa mesma linha, logo, logo será encaminhado, estamos ansiosos para que isso ocorra, o PREFIS, que é o Programa de Recuperação Fiscal de Santa Catarina. A data é para o dia 16 e que seja protocolado, a gente possa tramitar de forma muito rápida para que as pessoas que tenham como fato gerador dívidas até 31 de dezembro possam honrar os seus compromissos com o governo do Estado através do ICMS. Estão devendo, então, terá esse grande programa que foi autorizado pelo CONFAS, que é o Conselho Nacional Fazendário. O deputado Antídio Lunelli criticou o uso de substâncias ilícitas na UFES, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, e alertou para a falta de segurança no campus da instituição. A quarta melhor universidade federal do Brasil, com uma história de mais de 60 anos, hoje está sendo tomada por usuários de drogas e é cada vez menos segura para quem realmente quer estudar e ensinar. Eu me pergunto como podemos permitir, calados, que uma universidade pública paga com o dinheiro do contribuinte e que deveria ser o espaço para a construção de um futuro melhor, um espaço de inovação, um espaço de saúde, um espaço onde todos nós gostaríamos de ver os nossos filhos estudando. O deputado Emerson Stein fez um balanço sobre a visita de uma comitiva do gabinete dele à Brasília. A trafegabilidade nas rodovias catarinenses é a principal demanda levada à Agência Nacional de Transportes Terrestres. Vamos lá protocolar junto àquele órgão a ata da nossa audiência pública e também o ofício relatando toda essa audiência que foi realizada aqui na Assembleia no dia 5 de setembro, onde participou aqui várias entidades, lideranças estaduais, autoridades, presidentes de entidades também, para tratar da trafegabilidade da BR-101, onde é o texto que liga Barra Velha a governador Celso Ramos. A NTT nos posicionou que em 20 dias vai dar uma resposta para esse documento, com respostas claras e objetivas, que é o que a gente quer. A gente não quer só ir lá e falar e não se resolver, não buscar uma solução. Então, essa união dos deputados da Comissão de Transportes, dessa frente parlamentar, é para buscar isso, através da audiência, mostrar o que é realmente necessário e que a gente consiga agora tirar do papel, se for para prorrogar a concessão da Autopista Eleitoral Sul, que se realiza as obras importantes e necessárias, como terceiras faixas, marginais, obras importantes como essas de viadutos, para que a gente não pare ainda mais a BR-101. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti